Obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista saúda os peticionários que solicitam à Assembleia da República um calendário do ensino pré-escolar igual ao dos restantes ciclos de ensino básico. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a valorização do ensino, de modo particular o pré-escolar, é para o 21º Governo um imperativo programático e político. Destaco pela importância de que se reveste as orientações curriculares para o ensino pré-escolar que, a par da grande aposta na formação dos educadores, constituem uma efetiva valorização deste nível de ensino. O trabalho que está a ser realizado neste âmbito impurá simultaneamente uma reflexão sobre a matriz, visando dar respostas a questões prementes do currículo, permitindo também uma reflexão sobre situações de aparente menor equidade, como seja a não integração dos intervalos na componente letiva dos docentes. A universalização já em vigor do ensino pré-escolar para as crianças com 4 anos implicou a abertura de mais 175 salas, número que certamente aumentará no próximo ano letivo, decorrente da universalização a partir dos 3 anos, permitindo alcançar um objetivo maior, a efetiva igualdade de oportunidades. Quem ganha com esta política educativa são, em primeira linha, as crianças, os pais encarregados de educação, mas de forma muito clara, também os educadores de infância. Na petição em apreço e nas iniciativas legislativas apresentadas, é apontado um tratamento desigual entre educadores e docentes dos restantes ciclos. Importa referir que cada nível de ensino tem as suas especificidades, nomeadamente a educação pré-escolar e o primeiro ciclo, que não podem nem devem ser confundidas com questões de igualdade. A lei determina que o ano escolar tem 180 dias de aulas, tem sido norma o seu início a ocorrer na segunda semana de setembro, o que implica os seus términos no final de junho. Porém, devido à realização da avaliação externa, incluindo no primeiro ciclo, essa data tem sido antecipada em diversas escolas e ou ciclos de escolaridade, a fim de garantir a cada escola as condições necessárias à sua realização, dado que esta avaliação faz parte integrante do ano letivo. Objetivamente e pelas razões aduzidas, a situação na educação pré-escolar e no primeiro ciclo não é igual, na medida em que as funções atribuídas aos docentes também não são iguais. Fazer coincidir o calendário de início e de fim da educação pré-escolar e do primeiro ciclo implicaria ou antecipar o final das atividades da educação pré-escolar ou prolongar o final do primeiro ciclo para as datas em que hoje termina a educação pré-escolar. Qualquer destas situações conduziria isso sim a profundas desigualdades. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sobre a matéria em apreço, cabe-nos a todos compreender que cada nível e ciclo de ensino é diferente. Assumir que cada um tem as suas especificidades e conceber uma visão global e integrada do sistema educativo. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, porque reconhece a grandeza da missão do professor, está empenhado na efetiva valorização de todos os docentes e no seu reconhecimento público. Confiamos nos docentes com uma visão emancipada, capazes de capacitarem os nossos jovens a construírem a sua liberdade e autonomia. Muito bem.